Opa, e aí, tudo bem? Bom, eu vou mostrar agora aqui um outro módulo do Python que eu acho bem legal, bem útil e vou mostrar também um truquezinho, um truquezinho da linguagem. O próximo vídeo eu vou fazer só sobre truquezinhos da linguagem, coisas que eu acho legais do Python e tudo mais. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu criar uma pasta aqui. Vou entrar nessa pasta. E vou criar coisas lá dentro. Opa, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah, tá. Claro, não é assim. Acho que é desse jeito. Ah, no fiche é assim. Essa mensagem é muito boa, né? Vou pensar bem. Tá aí, olha só. Criei arquivos, pasta, coisas aqui dentro e tal. Vamos lá. Python 3, é um truquezinho, pode ser útil para você. Menos módulo, http.server. E uma porta. Vou botar aqui, porta 800. PermissionDenied 800 é uma porta muito baixa. 1800. Muito bom. Estou servindo HTTP na porta 1800. Vou abrir o Chrome. Localhost, porta 1800. E eu tenho aqui, olha aí, um servidor web. Eu posso navegar aqui, navegar pelos arquivos, baixar o txt. Não tem nada nele e tal. Um servidor web, tá legal? Isso aqui pode ser útil, cara. Não para pôr em produção, né? Claro, só pô, usar isso aqui assim em produção. Se for um ambiente de produção, você vai instalar um servidor web de verdade. Mas às vezes você está em algum lugar e, cara, não consigo fazer SSH para transferir arquivos. Ah, sobe o servidor web aí. É um jeito muito, muito simples de você subir um servidor web, tá? O PHP faz a mesma coisa também, viu? Também tem um servidor web embutido na linguagem, rápido, que roda ali e tal. Mas, eventualmente, você está no servidor ou numa máquina trabalhando com Python. Só tem Python lá. Legal você saber aí, ok? Aliás, nem é a questão de só ter Python lá. É que você quer Python, talvez, também. Porque o de PHP não é melhor que o de Python. Tanto faz, tanto faz mesmo. Beleza? Está aí essa dica. Outra dica que eu queria mostrar para você, que agora é uma dica da linguagem, que eu acho bem interessante. Vamos lá. Vou rodar Python 3 aqui. E olha só. Você pode escrever números binários em Python direto aqui assim, começando com 0b. 0b. 0,1. 0,1. 0,1. Isso aqui é 21 em binário, está vendo? Isso aqui é 31 em binário, ok? Você também pode escrever hexadecimal escrevendo assim, 0x e aqui escrever o seu hexadecimal. Ok? Pode ser em minúsculas também, tanto faz. Olha lá. Está vendo? Beleza? Facinho, né? Bom, tem uma função para você fazer número binário e número hexadecimal. Olha ali que legal. Então, é bom saber. É um negócio que o programador, às vezes, tem que mexer com isso, né? Então, consegue saber ali se um bit está ligado ou não no número. Esse tipo de expressão que a gente geralmente faz. Ou converter cor HTML para... É bem, bem facinho de fazer. Por exemplo, digamos que você tem uma cor HTML e você quer converter para o formato RGBA, legal? Então, alguém te deu lá a cor e a cor é FC0D99. Essa cor aqui, ok? Você pode fazer assim, olha só. É um hexadecimal FC, é um hexadecimal 0D e é um hexadecimal 99. E está lá. É 252, 13 e 153, legal? Vou deixar um desafio aí. Quem resolver primeiro ganha um parabéns. Só um parabéns. Queria que você fizesse uma função e não pode usar uma biblioteca... Tem um monte pronta por aí, mas por favor, é um negócio super simples. Uma função que você passa uma cor, uma string de uma cor HTML, assim, né? E ela retorna a string RGB, desse jeito, ok? E aí, aqui, nessa string, pode ou não ter, naturalmente, esse caractere no começo aqui. Eu vou lasanha. Lasanha que chama esse caractere, né? O que o pessoal chama de jogo da velha. Beleza? Então, é isso aqui. Você fazer uma função que você tem que receber isso aqui e retornar uma série de números nesse formato aqui, uma string dessa, legal? Converter Hexa pra RGBA. É simplesinho de fazer, cara, mas tá aí o desafio por diversão, né? Deixa aí no comentário a sua resposta, beleza? É isso aí. Diz pra gente aí o que você tá achando dessa série de vídeos sobre Python. Vou fazer mais dois, pelo menos aí. Deixa seu comentário pra gente. Deixa seu joinha, seu like também. Valeu! Tchau!